Eu sou Graça Vaz Ribeiro, proprietária da Graça Boutique, localizada aqui na Vinha do Doutor João Silva Filho, no Conjunto Betânia II. Eu comecei como sacoleira, muitos anos atrás, desde 1986, exatamente. Eu fui para Fortaleza, casei, chegando lá eu sou professora. Aí, quando eu vinha visitar meus pais aqui, eu resolvia trazer roupas de lá para trabalhar no final de semana, voltava na segunda-feira. Chegando aqui, eu comecei ali na minha cozinha, aí depois reformei esse ponto aqui na frente, que meu exposto tinha um bar. A gente, em comum acordo, resolvemos formar tudo loja, né? E a Lani está aqui perto de mim, mesmo estando longe, ela está lá na internet, aí manda. Geralmente, os clientes vêm tudo através dela, né? Bom, como minha mãe já falou, eu sou a Lani Vaz, e eu ajudo bastante com ela nas vendas da loja, através mais da parte da internet, né? Nas redes sociais, eu posto fotos com os looks. No início, começou de uma ideia que a gente teve com uma amiga conversando em uma viagem, e a partir daí só foi sucesso, né? Eu postei no Face, no Instagram, e criei grupos para a loja no WhatsApp. A gente hoje conta com três grupos, com mais de 100 pessoas em cada grupo. No Instagram, a gente já tem mais de 5 mil seguidoras. No Face também, não tem mais como adicionar. E a partir daí, eu criei uma página para a loja, para também postar e comunicar todas as novidades da nossa loja. E agora vocês podem vir conhecer minha loja, que fica aqui no Betânia 2. Estou à disposição de tudo. Aqui nós temos feminino, masculino, nós temos também infantil, nós temos também moda fitness, moda praia, e também para o site, principalmente para o site, né? Vocês olham aqui a dona da loja, principalmente para o site, a gente vende. Obrigada.